Olá meninas, alô meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho. Gente, aí debaixo está o link do meu Instagram, se vocês puderem me seguir lá eu ficaria muito feliz e também o link do meu segundo canal do YouTube, já estou postando vídeos lá também, os links estão aí debaixo, tá? Hoje é domingão, primeiro domingo do mês de maio, eu espero que você esteja passando este domingo muito bem espero que a sua semana seja uma semana maravilhosa, abençoada por Deus. Eu vim trazer um vídeo do Carlinhos Vidente, pois é gente, o Carlinhos Vidente anunciou no Facebook dele que ele vai entrar em contato com vários familiares que já faleceram, que já morreram se você tem um parente que já faleceu há 2, 3, 4, 5 anos, você tem vontade de ter contato com esse familiar através dos espíritos, através do Carlinhos Vidente, ele vai fazer isso. E o que eu fiquei mais impressionado, gente, foi ele falar que vai colocar essas pessoas que já faleceram falando com seus parentes em cara a cara, pelo vídeo mensagem, entendeu? O FaceTime, eu realmente fiquei assim um pouco assustado com essas informações que o Carlinhos Vidente passou, eu não duvido, mas as coisas espirituais são difíceis da gente realmente entender porque é algo que a gente não vê. Eu não estou aqui falando para você acreditar ou não acreditar, mas nós vamos ver o vídeo juntos, nós vamos. Vamos lá. Vocês vão se preparando, gente, sexta-feira a gente vai comunicar com algumas pessoas que já faleceram. Sexta-feira, sexta-feira, se você tem um parente que você gostaria de falar com seu parente, sexta-feira você vai comunicar, vamos ver se eu consigo puxar umas 5 famílias para vocês aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver se eu consigo puxar umas 5 famílias para vocês, tá? Vamos ver. Sexta-feira, vocês vão se preparando aí que eu vou tentar colocar vocês, falar com 5 parentes de vocês que já se foram, tá bom? Mas pessoas que já se foram há mais de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, tá bom? Eu vou falar para vocês, para vocês falar com alguém, tá bom? Vocês vão se preparando. Aliás, aliás, vocês, eu vou pedir o pessoal do escritório, coloca assim um texto lá em cima assim, ó. Eu quero falar com o meu parente, entendeu? E as pessoas embaixo vão colocando os pedidos deles, que eles gostam. Você não precisa nem colocar o nome do parente, eu ia colocar o critério de vocês. Mas vocês podem fazer o pedido, vocês sabem que eu não conheço o parente de vocês. Então não tem como eu mentir para vocês, que não tem como, tá? E o pior, eu vou tentar, não vem me cobrar depois. Vou tentar colocar por videochamada a pessoa falar na voz dele para você. E não a minha. Não vem me chamar de gay depois, que eu não sou, viu gente? Sou macho, que nem uma franga, tá? Mas vou tentar colocar aquele parente seu, o ente querido seu, falar com você na voz dele. Seja ele homem ou mulher. Nunca fiz, vou tentar. Sempre tem que ter a primeira vez, né? Vou tentar falar para vocês aí, tá bom? Vamos se preparando aí que sexta-feira vou tentar colocar a pessoa da sua família que já faleceu, falar na voz deles e não na minha. Tá entendendo? Pessoalmente é diferente. Coloca a pessoa falando a voz dele, falar até a roupa que ele foi enterrado. Não tem como vocês falarem que eu fico sabendo. Não tem como você falar, ah, como é que ele sabe a roupa que a pessoa morreu. Não tem como. Que foi enterrado, o dia que a pessoa morreu e do que que a pessoa morreu. Tá? Aliás, eu queria fazer um desafio para alguma televisão. Veja bem. Nada, nada queria ser melhor do que ninguém. Eu queria fazer um desafio para alguma televisão. Vocês poderiam pegar aí cinco videntes ou cinco cartão. Pessoas que conhecem da minha dignidade. Sacanagem. Estou falando de boa mesmo, tá? Cinco videntes. E me colocaram aí no meio. E aí vocês arrumavam uma casa que tem vários cômodos. Ou vocês fizessem vários cômodos. E colocassem nós, cinco ou seis videntes ou mais, quem vocês quiserem. Tá? Ou levar nós para um cemitério. E naquele cemitério, vocês vão ter pessoas lá naquele cemitério enterradas. Que morreu de uma certa situação. Só que só a televisão sabe. Mas a televisão não pode ter amizade com o pai de santo, mãe de santo. Vai colocar pessoas combinadas e não funciona, né? E aí nós vamos ter que chegar... Vai ter que ir um monte de túmulo lá. Tá? Só que lá fora a televisão está ao vivo mostrando. Vidente Carlinhos. Qual é o túmulo de fulano? Aí lá vai o vidente. Vidente está... Onde está o túmulo? Que morreu disso e disso e disso. Onde tem uma pessoa que morreu disso e disso e disso. Aí, aqueles números... Vocês podem tampar a televisão. Pode tampar vários números de placa com o nome de pessoas. Que é para não falar que o nome escrito qualquer um acha, não é verdade? E para... Podia fazer uma disputa dessa. Eu ia adorar. Eu ia adorar. Tá? E queria também. Podia fazer também. Coloca aí dez motos. Dez motos. Tá? Todas dez motos batida. Tá? Sendo que cinco dessas motos, tá? São de pessoas que faleceram por morte. Ou uma dessas pessoas, dessas motos, foi que faleceu por morte, por acidente. E um monte de motos... Coloca um monte de motos lá. Um monte de motos, um monte de carros lá. E a pessoa vai ter que chegar e falar. Aquele que foi primeiro não vai ter que voltar atrás. Não vai ter que voltar lá. Aontar aqueles que não passaram ainda. E vai levando para lá. E depois vamos ver quem é que acertou. Isso seria muito legal, sabia? Há uma ideia para o Celso Portioli aí. Para outras televisão aí. Mas é uma coisa... Pai bora. Nada de ficar esses dias tudo aí enchendo linguiça na televisão. Nada disso, não. A televisão convida dez videntes. Ou dez pais de santo. Ou dez não sei o que lá. Pessoas que têm vidência. Tá? O pessoal da mídia. É. Coloca lá. Arruma um lugar aí. Coloca lá algumas coisas escondidas. Pronto. E o vidente vai ter que achar, ué. É uma ideia que eu tô dando aí que é muito bom. Vai ser bom. Mas não tem no programa de televisão. Não precisa levar semana inteira que nem ficaram no Celso Portioli aquela vez lá, não. Tá bom? Eu tô dando uma ideia pra vocês aí. Gente, amanhã eu tô atendendo a partir das dez da manhã. E se você gostaria de ter contato comigo, tá mais perto do Jorge Mineiro. Então você compra... Você escreve lá no Instagram. SOS Underline Carlinhos Oficial. Tá? SOS Underline Carlinhos Oficial. E aí, meninas, o que vocês acharam? Vamos aguardar pra ver se realmente ele vai conseguir fazer esse contato com esses mortos assim, cara a cara, colocando a pessoa falando, né, com aquele parente que ainda tá vivo, pelo vídeo mensagem, né? Eu realmente não entendi isso. Não estou duvidando. Mas se isso realmente acontecer, eu prometo pra vocês que eu venho aqui e divulgo novamente isso. Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.